O litro da gasolina pode subir quase 70 centavos a partir de domingo. Soraya Barros está chegando aqui no Taroba Notícia para nos dar informações. Soraya, por quê? Por quê pode subir o preço do combustível já nesse domingo, primeiro dia do ano, querida? Bom dia, bom dia não, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Fernando, boa tarde a você, boa tarde a todos. É uma notícia um pouco desagradável para esse final de ano. É lógico que ainda não foi batido o martelo, como você mesmo falou, pode acontecer isso, porque durante esse ano, em razão das altas sucessivas dos combustíveis, a gente teve uma medida tomada pelo governo federal fazendo a desoneração dos tributos federais, medida que vale até esse dia 31 de dezembro. E agora o novo ministro da Fazenda conversou com o atual ministro da Economia e pediu para que não renovasse, então, essa medida para o ano que vem e deixasse para que a nova gestão definisse, fizesse uma avaliação disso. É lógico que isso não impede que a partir do dia 1º, essa seja uma das primeiras medidas do Ministério da Fazenda em relação à desoneração desses tributos. Mas existe a possibilidade disso não acontecer, o que deixa muita gente preocupada, porque os combustíveis impactam principalmente na inflação, no preço dos produtos que chegam até o consumidor final. Sobre isso, a gente vai conversar agora com o professor de Economia da UEL, Emerson Esteves. Professor, em quanto a gente pode ter de aumento se essa desoneração não for, digamos assim, renovada para o ano que vem? Boa tarde, Soraya, Fernando e telespectadores. Bom, se infelizmente não for prorrogado a desoneração, a gasolina, a expectativa é que aumente R$ 0,69 o litro, o álcool R$ 0,26 o litro e o diesel R$ 0,33 o litro. Ou seja, a gente vai abastecer o carro e vamos pagar mais caro no tanque para completar o combustível. E, além disso, o que impacta muito é o diesel, que todo o transporte nosso de carga e de coletivo de pessoas é feito por ou caminhão ou ônibus. Então, aí vai ter um reflexo também nos outros preços. Por exemplo, vai aumentar o custo de transporte do alimento, de algum produto que é feito, por exemplo, em outra região do Brasil que veio para Londrina. Então, tudo isso vai impactar no nosso bolso, infelizmente. Então, seria bom que fosse renovado essa desoneração. E por que isso pode não acontecer? A gente está falando, por exemplo, de dinheiro que o governo federal está deixando de arrecadar e que pode fazer falta agora no próximo ano. É nisso que eles estão pensando? Exato. Existe uma estimativa de déficit de mais ou menos 232 bilhões de reais esse ano. E o imposto sobre os combustíveis, ele vai gerar de receita para o governo federal aproximadamente 53 bilhões de reais. 34 bilhões de gasolina, álcool e gás para veicular e os outros 18 bilhões e meio seria de biodiesel, diesel e querosene. Então, o governo precisa desse dinheiro para poder pagar as contas. Então, por isso que talvez não seja prorrogada a desoneração. E pode gerar um efeito cascata? Porque a gente tem também o ICMS, né? A alíquota ficou ali com o percentual limitado para os estados também para tentar frear o preço dos combustíveis. A gente pode ver um efeito cascata nisso também? Então, infelizmente podemos ter sim, né? Não é uma boa notícia, mas vamos pensar bem. O governador, ele vê que o governo federal voltou a cobrar imposto. Por que ele vai abrir mão do ICMS mais alto? Então, isso pode acontecer sim. Então, não podemos ter esse presente de final de ano que não é nada agradável. Então, vamos esperar que isso não aconteça e que seja prorrogada a desoneração. Se por um acaso o pior acontecer, esse presente de grego chegar na nossa mão, isso já pode acontecer logo no dia 1º, assim que o novo governo assumir? Depende muito. Vamos pensar o seguinte, o pôr de combustível que você abastece, ele precisa reabastecer o tanque. Ele precisa comprar na distribuidora. Se a distribuidora já tiver com o preço aumentado, vai aumentar o preço no valor da bomba de combustível. Mas, por exemplo, se ele ainda tem um estoque, ele pode ainda trabalhar com esse estoque até acabar o estoque. Mas aí depois, quando ele for comprar de novo, o combustível vai ter que repassar esse valor para o consumidor final. O preço dos combustíveis é uma questão problemática. A gente acompanhou ao longo de todo o ano, nos últimos dois anos que tiveram várias altas. E muito se discutiu sobre como controlar os preços, principalmente para o consumidor final. Fechar nessa questão dos impostos, tentar resolver pela redução de tributação, é o caminho mesmo ou existem outras soluções? Tem outras soluções. Por exemplo, a gente tem a questão do combustível e a paridade do preço internacional. Então, a gente depende muito da oscilação do barril de petróleo. No começo do ano, nós tivemos o começo da guerra, infelizmente, entre a Ucrânia e a Rússia. E o barril de petróleo chegou a custar uns 120 dólares. E o dólar estava na faixa de 5 reais, então estava uns 600 reais. Hoje, o barril de petróleo está na faixa de 80 dólares, então já está 400 reais. Então, por exemplo, se a gente mantiver a política de paridade internacional de preços, então aí a gente tem que reajustar, teria que reduzir bastante agora o valor do combustível. Então, a gente pode mudar essa política, uma política de custo. Quanto que custa para o seu braço colocar um litro de combustível aqui em Londrina e em outras regiões do Brasil? E a partir daí você tem um preço interno e, quando se for exportar, aí sim pensar no preço internacional. Professor, o nosso apresentador, Fernando Brevillieri, tem uma pergunta para a gente. Pois não, Fernando? A questão da alíquota do ICMS, Soraya, porque o governador Ratinho Júnior aumentou a alíquota de inúmeros produtos do Paraná, a alíquota do ICMS de 18% para 19%, sob a justificativa de que era para tapar o buraco deixado pelo subsídio dos combustíveis. E agora, será que ele vai voltar aos 18%? Queria que o professor comentasse isso. Ah, sim. Bem lembrado, Fernando. A gente teve recentemente o governador Ratinho Júnior que aumentou a alíquota do ICMS para outros produtos aqui no Estado para tentar compensar as perdas por conta dessa limitação do ICMS para os combustíveis. Diante disso que a gente está vendo que está prestes a acontecer, ele pode voltar atrás e voltar a reduzir o valor das alíquotas que foram reajustadas para os outros produtos que não são os combustíveis? É, ele pode, se houver esse aumento do imposto federal, ele pode se sentir no direito também de falar, olha, então eu preciso pagar as minhas contas aqui do Estado e eu posso deixar de cobrar o ICMS que eu estava cobrando e voltar a cobrar o valor anterior, que isso pode vir a pesar no nosso posto também, tá? E pode ter então efeito em todos os outros produtos que acabaram também sofrendo reajuste para cima, eles podem voltar a ter uma redução no valor do ICMS? Olha, voltar a redução eu acho um pouco difícil por causa da arrecadação do Estado. O Estado precisa pagar as contas, tá? E se voltar, quando reduz, não reduz no mesmo proporção do que sobe, tá? Então, você pode reduzir, mas vai reduzir pouco, tá? A gente tem que ser meio irrealista. Quando tem uma variação grande, quando é para cima o imposto, infelizmente é assim. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. Pois é, Fernando, agora é aguardar para ver qual será então a decisão que vai ser tomada pela nova gestão que está prestes a assumir e quais serão os reflexos disso para o nosso bolso. Voltamos ao estúdio. Valeu.